O que você está procurando? Um caminho. Eu vou te ajudar. Sucker Punch de Zack Snyder é uma superprodução da Warner Bros. que cruza ação e fantasia. O enredo desenrola-se num hospital psiquiátrico. Para escapar ao pesadelo, um grupo de jovens mulheres enfrenta zombies, samurais e dragões. O filme é sobre personagens que procuram a sua própria versão da liberdade. É difícil dar mais explicações sem revelar a história, mas penso que há pelo menos duas personagens que encontram o sentido da sua vida e há uma mensagem de empoderamento para as mulheres. A parte do poder das raparigas e a parte do sacrifício estão ligadas. É a ideia de abdicar de si próprio para dar aos outros. Neste caso, são duas raparigas. Uma rapariga que o faz pela outra. É aí que reside o poder. A questão é o que estamos dispostos a fazer e até onde queremos ir para nos redimirmos. O filme custou mais de 80 milhões de dólares, mas fez apenas 20 milhões no último fim de semana nos Estados Unidos, ficando em segundo lugar num ranking liderado por uma produção bem mais barata. Sucker Punch estreia em Portugal na quinta-feira.